Desse dramático que é o cotidiano, eu tenho que ir para algum conteúdo surreal. Quer dizer, que não é o do crack, mas algum realismo fantástico na vida cotidiana. E eu lembrei até de um fato que é assim, o próprio líder operário, Lula, dando a mão para o ex-prefeito que faz o cemitério de Perus. Então, no momento em que o governo federal fala da Comissão da Verdade, eu dou a mão a alguém que defendeu abertamente a tortura e que empreendeu o próprio cemitério clandestino de Perus. Então, ou seja, como é que eu olho para essa realidade extremamente dramática, para essa aparente contradição, sem ir para um realismo fantástico, sem ir para um outro plano. Quer dizer, quem nos salva dessa política e dessa vivência cotidiana? Então, bem, essa questão do debate da Nossa Senhora, e aí todas as igrejas lá presentes, é interessante, o espaço da Cristolândia, a Universal do Reino de Deus, que coloca uma imensa cruz vermelha que ficava piscando aos hinos à noite. E aí vai entrar nesse clima do que virou a Cracolândia alguns momentos antes dela ser atacada pelas forças do Estado. Quer dizer, mais ou menos, quer dizer, entre junho e agosto do ano passado, quando se chegava às seis horas da tarde naquele espaço, ela era uma imensa feira. E eu diria, inclusive, uma feira de milagres, porque eu tinha as cruzes acendendo, as coisas, e uma feira de milagres também, porque ela acabava sendo o ponto de encontro de vários moradores de rua que circulavam pela cidade e de pessoas mais jovens que vinham para a periferia para ali, de alguma forma, um espaço diferente do espaço. da periferia e um espaço que prometia. Então, eu lembro de duas histórias. Primeiro, a história de Pâmela, a Pâmela era uma jovem de 15 anos, estava grávida, com um companheiro de 37 anos, que vinha de Francisco Morato, e ela dizia ali, bom, eu vim para cá porque aqui vai acontecer alguma coisa. Está juntando tanto. A prefeitura diz que vai dar casa, vai dar abrigo, eu não me relaciono bem com a minha família, eu venho para cá. Eu não gosto de crack, eu gosto de maconha, mas aqui é muito difícil conseguir maconha se consegue o crack. Acho interessante essa fala da Pâmela também, de a gente olhar para o crack como um grande fenômeno de mercado das drogas no Brasil contemporâneo. Por que a gente assiste diariamente a apreensão de toneladas de maconha, mas a gente não vê nenhum registro, quer dizer, o registro do crack é o registro do corpo, objeto, do usuário e da violência. Mas a gente não vê o registro, dentro da mídia, de grandes apreensões de crack. Quer dizer, pelo menos isso não, a página de apreensão é uma apreensão de maconha, não de crack. Então, de alguma forma, a imposição de mercado, aí também presente. E a fala da Pâmela diz assim, bom, eu estou aqui e ela estava com esse namorado, 37, grávida, e ela diz assim, olha, eu fiz até ultrassom, etc. E ela dizia assim, mas continua morando na rua. Quer dizer, então, de alguma forma, o serviço de saúde aparecia, fazia, ela estava fazendo um pré-natal morando ali na rua. E, então, fazendo os exames sofisticados, mas ali na rua, que eu acho que mostra uma outra coisa que eu gosto muito de quem tem trabalhado essa questão da saúde do Brasil, que é o João Biel, quer dizer, quando, nos vários artigos dele, quando ele fala dessa questão da saúde hoje, já que a gente falou também de um modelo de saúde pública, baseado no modelo de gestão e produtividade. Então, não importa muito bem, eu acho que Cássia mencionou muito bem, assim, quem é esse sujeito. O que importa, ele é um sujeito que, na minha gestão, tem que entrar tantos sujeitos e eu tenho que produzir tantas ações. Então, é um modelo baseado numa ação e produtividade em que, bom, eu tenho uma gestante que diz assim, não gosta de crack, gosta de maconha e que está ali na Cracolândia, porque ali ela se torna mais visível do que no bairro dela, para conseguir algum tipo de habitação. Ela quer uma habitação ou uma frente em trabalho. Isso ela reitera várias vezes para a gente. Mas o que ela tem é uma assistência pré-natal, inclusive com recursos tecnológicos sofisticados. Quer dizer, essa própria contradição aí e do que virou a saúde como o universo da política pública. Do outro lado, tem o contraponto da história do professor. O professor é um tipo que, para mim, hoje, ele é enigmático, parece que ele surge, né, que a gente tem um desviamento fantástico, ele surge assim num final de noite, ele passa e ele estava com um cobertor, com um morador de rua, um sujeito com uma barba relativamente bem feita e uma fala extremamente erudita, que ele diz assim, olha, eu fui professor, eu um dia matei um sujeito, fui para a cadeia e agora eu sou morador de rua. E ele diz assim, olha, vai acontecer alguma coisa. Quer dizer, ele não é o único, mas nas falas, isso assim, a partir do segundo semestre do ano passado, todos diziam assim, alguma coisa vai acontecer no ar. Quer dizer, dos mais otimistas, como a Pamela, achando que a prefeitura, né, quer dizer, o que eu digo é feita de milagres, ela vai lá e vai resgatá-la e vai dar uma casa para morar, né, e por outro lado, o professor dizendo assim, olha, é impossível, eu digo assim, eles próprios assustados com o tamanho e a proporção que a Cracolândia tinha chegado naquele momento, né, quer dizer, de seis horas reunir mil, mil, duas mil pessoas, né, quer dizer, e ali tinha, além das cruzes, né, quer dizer, os, enfim, samba, reggae, os mais variados sons, né, quer dizer, e o espaço, ou seja, essa ampliação do próprio espaço do uso, quase que espontânea, e um espaço de uma troca intensa, né, eu diria, de emoções, de eróticas, de afetividades, de coisas, né, quer dizer, e, enfim, é a fala do professor, assim como muitos, dizendo, não dá para acreditar, alguma coisa vai acontecer, e esse professor, ele sai e ele diz assim, até logo para a gente, eu vou-me embora porque eu não gosto de cheiro de cavalos, porque, enfim, tinham as cavalarias em volta, então, o outro efeito, que eu diria, foi o buraco, né, quer dizer, a grande história do buraco, quer dizer, dos prédios que estavam abandonados e que as pessoas invadiam, usavam Cracolândia lá dentro, quer dizer, o buraco, ele é tratado, né, desde o, enfim, ele vira quase que uma personagem e aí a gente assiste, por exemplo, jornalistas internacionais chegando lá e negociarem alguma coisa para entrar dentro do buraco, ele vira uma atração e, de alguma forma, passa a ser gerenciada por um determinado grupo lá na Cracolândia, aí eu falo do... então, eu diria o buraco e o trem fantasma, que eu acho que evoca essa outra representação. A outra questão, né, quer dizer, que nessa leitura, nesse início de leitura, de análise dos dados, é a relação entre empreendedores e noias, como uma hierarquia dos usuários. Quer dizer, os empreendedores são basicamente os catadores de materiais ou então alguns sujeitos que conseguem roupas usadas, distribuem ali, vendem, revendem, trocam por outras coisas, mas eles basicamente trazem objetos e meios de troca ali no local, né, e enquanto que eles chamam de noias aqueles que não empreendem e somente usam a pedra, né. Por sua vez, quer dizer, a gente viu também no campo que alguns empreendedores vieram noias no tempo, essa situação, essa é uma hierarquia que eles estabelecem, mas é uma hierarquia situacional, né. Mas, de alguma forma, esses empreendedores têm alguma relação com sintonias locais, quer dizer, sintonias locais que provavelmente têm algum vínculo, tinham algum vínculo com o PCC e com a própria distribuição do crack no local. E aí, uma questão muito interessante que a gente nota é uma pacificação. Quer dizer, aquela Cracolândia de 10 anos atrás, quer dizer, mediada pela violência, se contraplama a Cracolândia extremamente pacífica. Quer dizer, a figura desses empreendedores, desses sintonias, controlam qualquer tipo de disputa ou qualquer tipo de desavença ou de violência ali no local, né. Então, a...